Bem-vinda e bem-vindo ao podcast EmpreendedoraPod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras deste mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras no mundo online, do podcast e não só. Preparada? Preparado? Então, bora lá! Olá! Que bom ter-te aqui comigo ao ouvires este primeiro episódio. Este episódio zero da EmpreendedoraPod. Este podcast que foi pensado já há algum tempo, mas que só hoje veio para o ar. Eu sou apaixonada por podcasts e comecei neste mundo podcast com dois podcasts na área da parentalidade e da educação. No entanto, o mundo do empreendedorismo, o mundo online, foi sendo cada vez mais delicioso e este mundo do podcast, que eu já tão bem conhecia, não podia deixar de o partilhar com outras pessoas, com outros empreendedores e empreendedoras. Se para mim tinha funcionado, porquê é que não iria funcionar para as outras pessoas, para os outros empreendedores ou empreendedores. E foi isso que eu decidi fazer em abril de 2021. Decidi ajudar empreendedoras e empreendedores a dar voz aos seus negócios. E desde aí, nunca mais parei. Agora chegou a altura de eu própria dar voz aos meus negócios, dar voz ao meu podcast e dar voz aos meus alunos. Dar voz ao podcast dos meus alunos. Sim, porque a empreendedora pode não é apenas um podcast para que eu possa falar sobre mim, sobre as minhas aventuras e desventuras no mundo online e no mundo do empreendedorismo. Não, a empreendedora pode é para todos e por isso vou convidar de vez em quando alguns empreendedores, algumas empreendedoras para também elas poderem vir contar em primeira mão, na primeira pessoa, todas as suas aventuras e desventuras no mundo do empreendedorismo e no mundo online. Por isso fica atento, fica atenta aos próximos episódios que serão recheadinhos de boas e deliciosas aventuras. Então acho que chegou o momento de me apresentar. Bem, quem é que é a Liliana FM? Quem é que é esta voz por trás do podcast A Empreendedora Pode? Bem, a Liliana FM, como muitas mulheres, como muitas empreendedoras, desempenha vários papéis. Sim, para além de empreendedora, sou também mãe da Carminho, esposa do Henrique, filha do João e da Ana e irmã da Tânia, entre tantos e tantos outros papéis. Eu, tal como tu que estás aí desse lado, estou dividida, estou repartida entre os múltiplos papéis que nós mulheres temos na vida. Mas não é isto que me impede também de ser empreendedora. Não é isto que me impede também de seguir os meus sonhos. Não é isto que me impede de alcançar objetivos, de desenhar planos e de comemorar metas atingidas. Pelo contrário, é pela mão do empreendedorismo que eu estou a construir a vida que quero, a vida que desejo. Por isso estou muito, muito, muito feliz por me aventurar a ser também empreendedora. O mundo do empreendedorismo seduziu-me, não logo pelo podcast, não, mas pelas mãos das crianças. E porquê? Porque para além de empreendedora, eu sou também educadora de infância. Sim, ainda estou a trabalhar a tempo inteiro com as minhas crianças, com os meus meninos. E foi nesta área da educação e da parentalidade que eu realmente me apaixonei e pela qual iniciei estas aventuras no mundo online. Foi a ajudar crianças a serem ainda mais felizes que eu comecei aqui a criar um negócio digital. No final de 2020, fui desafiada por uma das minhas mentoras a experimentar uma nova plataforma de comunicação. E depois de já ter experimentado o vídeo e o artigo de blog, chegou o momento de experimentar o quê? O podcast. Sim, eu que era uma ávida consumidora de podcasts, mas que nunca pensei ter um podcast, chegou o momento de o fazer. Chegou o momento de ter o meu próprio podcast. Depois de investigar, depois de estudar, depois de frequentar cursos quer dos Estados Unidos, quer do Brasil, em janeiro de 2021, dei voz ao meu primeiro episódio de podcast. E foi tão bom, foi tão maravilhoso que em março lancei o segundo podcast, também aqui na área da parentalidade e da educação. Sentia que tinha que partilhar esta forma maravilhosa de comunicar com alguém. E então partilhei numa das comunidades à qual pertenço, todas estas maravilhas do podcast e também, no fundo, o passo a passo para poder fazer um podcast. Foi então que o mundo novo todo se abriu. Se tinha funcionado para mim, se eu tinha conseguido dar voz ao meu negócio através do podcast, porque é que eu não ajudava também outros empreendedores, outras empreendedoras a fazer o mesmo. E foi isso mesmo que eu comecei a fazer. Em abril de 2021, começou o meu primeiro curso online aqui na área do podcast. O podcast Made Simple. E 13 confiantes alunas embarcaram comigo. Logo em maio de 2021, 12 delas deram voz aos seus negócios. 12 delas colocaram-se a voz no do mundo e o seu podcast no ar. E foi muito emocionante para mim perceber que funcionava também para elas. E desde aí nunca mais parei. Já são mais de 40 alunos e alunas e tem sido maravilhoso. E pelos vistos não vou ficar por aí. Não, vou ajudar mais e mais empreendedores a dar voz aos seus negócios através do podcast. Porque o podcast é uma ferramenta muito poderosa, porque o podcast conecta com o outro, porque com o podcast nós não precisamos de estar em vídeo, porque com o podcast nós não precisamos de fazer artigos de blog, porque com o podcast podemos dar voz aos nossos negócios com alma e coração sem termos de aparecer. E isto faz toda a diferença para nós que somos empreendedoras e temos mil e uma tarefas também. O facto do podcast me permitir fazer mais do que uma tarefa, ou seja, eu posso estar a ouvir podcast e a conduzir, eu posso estar a ouvir podcast e a fazer as tarefas domésticas, eu posso estar a ouvir podcast e a tomar bem, por exemplo, eu posso estar a ouvir podcast e estar também a adormecer a minha filha. Sim, o podcast permite-me sempre esta liberdade de movimentos sem estar presa a um ecrã. Eu posso estar a aprender, posso estar a divertir-me, posso estar a consumir conteúdo de qualidade e de alto valor de forma gratuita. Por isso é aqui uma grande, grande mais-valia do podcast. Sim, o intuito deste primeiro episódio é mesmo ficares a conhecer um pouco melhor, ficares também a conhecer estas maravilhas do podcast e sentires-te também, tu, deliciada ou deliciado, a iniciar-te aqui nestas aventuras do mundo podcast. Fica atento às minhas redes sociais, eu estarei por lá a partilhar contigo dicas, estratégias, reflexões e boas práticas aqui do mundo podcast. Espero-te no próximo episódio. Mais um episódio que chega ao fim. Mais um podcast e mais uma empreendedora ou empreendedor que conheceste. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima sexta-feira trago-te um novo episódio e um novo podcast para conheceres. Até lá, deixa-me sugestões sobre quem gostarias de ouvir aqui, para info.lilianfm.com. Um beijinho, muito sonoro. Shua!